O BOM O BOM O BOM O BOM Eita Eita Bacolho doido O BOM O BOM O BOM O BOM O BOM Tu gosta né Mas cê acha que é mentira minha né Quando o grave faz Bum 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 Que bonda é esse Tem vida Trovena 17 Bom 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 Vai meninas Tu gosta né Mas cê acha que é mentira minha né Quando o grave faz Bum Bundela desce Bum Bundela desce Quando o grave faz Bum Bundela desce Bum Bundela desce Tira bunda que bate, 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 bate Tá da hora o baguinho tá pesadão Tica cabum Da Bum Tica cabum Da Bum Bum É Fumaça que sobe Bum Bum Fumaça que sobe Que bunda é essa hein Tem vida Trovena 17 Present Taranxiaja h Obrigado.